Eu também senti a mesma coisa, com 18 anos eu deitava 10 horas da noite para dormir e às vezes ficava rolando uma hora, duas horas. Às vezes dormia, às vezes demorava muito mais e no outro dia acordava assim, não tinha uma concentração boa, não resolvia um problema de matemática, por exemplo. Na época eu estudava bastante. Ou seja, o dia não rende, parece assim que as coisas que você faz assim não dá certo. O seu desempenho para qualquer atividade é ruim. E eu com 18 anos já estava assim, 17, 18 anos. Na verdade eu vim fazer acupuntura nem por causa disso, por causa de dor no ombro. Então eu vendo o seu depoimento, nossa imagina se passasse uns 5, 10 anos como eu estaria atualmente. E até uma coisa que o professor falou sobre essa questão de ginástica e tal, Eu treinava Muay Thai, fazia corrida, musculação. E quanto mais eu treinava, mais o meu sono piorava. É curioso isso assim, sabe? Porque, nossa, não, você vai ficar cansado e tal, você parece que está treinando ali. Não, mas eu ficava com o olho vermelho e deitava aí que piorava mesmo o sono. Cheguei, fiz a acupuntura com o professor, fiquei maravilhado assim pelo resultado, que foi muito rápido no meu caso. E aí eu dei crédito, não, deixa eu fazer o tai chi, jamais imaginava fazer o tai chi. E aí deu certo para mim. E, nossa, eu pensando aqui, nossa, eu só tenho a agradecer ao professor, porque na época eu comecei com 23 e minha mãe também tem problema para dormir. Então eu sei que é uma coisa que trabalho, juntando tudo só teria a piorar. Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração.